Bem-vindo à lição 1. Introdução. Nesta lição, discutiremos as características dos dispositivos móveis e a forma de iniciar o desenvolvimento de aplicações para estes dispositivos. Realizaremos uma introdução à Java Platform Micro Edition, Java ME, incluindo a importância das configurações e perfis. Ao final desta lição, o estudante será capaz de identificar as características dos dispositivos móveis, descrever a arquitetura JME, conhecer a personalização das configurações e perfis CLDC e CDC, identificar as bibliotecas fornecidas pelo MIDP, MIDP, descrever o ciclo de vida de um MIDLET. Dispositivos móveis podem variar em tamanho, projeto e layout, mas eles possuem algumas características em comuns, que são totalmente diferentes de sistemas desktop. Pequenos em tamanho, consumidores desejam dispositivos pequenos pela mobilidade e conveniência. Memória limitada, dispositivos móveis também possuem pouca memória, tanto primária quanto secundária. Poder de processamento limitado, sistemas móveis não são poderosos, como os sistemas em desktop. Quanto a sua organização, tamanho, tecnologia e orçamento, são alguns fatores que influenciam a condição destes recursos. Baixo consumo de energia, estes dispositivos possuem um limitado abastecimento, através de baterias. Robusto e confiável, por serem dispositivos móveis, provavelmente precisarão ser carregados. Precisam ser robustos o suficiente para suportarem a força do impacto, movimento e, ocasionalmente, quedas. Conectividade limitada, dispositivos móveis têm baixa largura de banda, alguns deles não suportam conexão. Curto tempo de inicialização. Estes dispositivos devem inicializar em segundos. A motivação original para a Java estava na necessidade de uma linguagem independente de plataforma, que fosse embarcada em vários produtos eletrônicos de consumo, tais como torradeiras e refrigeradores. Um dos primeiros projetos desenvolvidos utilizando Java foi um controle remoto pessoal, denominado Star 7. Nesta mesma direção e ao mesmo tempo, a World Wide Web e a Internet estavam ganhando popularidade. Com o lançamento da versão 1.2, a plataforma Java foi classificada em várias plataformas. Java SE, Java Platform Standard Edition, utilizada em aplicações desktop. Java EE, Java Platform Enterprise Edition, aplicações corporativas com ênfase no modelo de desenvolvimento server-side. Java ME, Java Platform Micro Edition, dispositivos móveis e dispositivos de mão, além da Java Card, cartões com chip. A plataforma Java Micro Edition é um conjunto de especificações e tecnologias, que tem o foco em dispositivos pessoais. Estes dispositivos têm uma quantidade limitada de memória. Com a proliferação dos dispositivos pessoais, desde telefones, PDAs, videogames portáteis e aplicações domésticas, Java fornece um único ambiente portátil de desenvolvimento e execução. No núcleo da JME estão uma configuração e perfis. Uma configuração define um ambiente de execução básico para um sistema JME. Isto define as características das bibliotecas principais, da máquina virtual, segurança e comunicação de rede. Um perfil adiciona uma biblioteca para certas classes de dispositivo. Os perfis fornecem bibliotecas da API de interface com usuário, persistência e mensagens. Uma configuração define características mínimas de um ambiente de execução Java, para garantir ótima portabilidade e interoperabilidade, entre vários tipos de requisito de recursos de dispositivo. Os perfis definem um conjunto adicional de bibliotecas e características de empresas, de categoria, de dispositivo ou de indústria. Enquanto uma configuração define uma base de biblioteca, perfis definem as bibliotecas que são importantes para construir aplicações efetivas. A configuração de dispositivos de conexão limitada define e endereça as seguintes áreas. Característica da linguagem Java e máquina virtual. Bibliotecas de núcleo. Entrada e saída. Segurança. Comunicação em rede. E internacionalização. Algumas características do JSE que foram removidas do CLDC. Finalização de instâncias de classes. Exceções assíncronas. Algumas classes de erros. Geradores de classes definidas pelo usuário. Reflexão. Java Native Interface. Grupos de processos e processos daemon. Característica dos dispositivos CLDC. Os dispositivos atingidos pelo CLDC possuem as seguintes características. Um mínimo, 192K de memória para a plataforma Java. Processador de 16 ou 32 bits. Baixo consumo de energia. Uma conexão limitada ou intermitente, com velocidade também limitada. A CLDC não define instalação da aplicação e ciclo de vida. Interfaces com usuário e tratamento para eventos. A especificação CLDC exige que todas as classes passem por um processo de verificação de duas fases. A primeira verificação, pré-verificação, deverá estar terminada antes da instalação no dispositivo. A segunda verificação ocorre no dispositivo, durante a execução, realizada pela JVM. O framework genérico de conexão fornece as APIs básicas para uma conexão em CLDC. Este framework fornece uma base comum para conexões como HTTP, sockets e datagramas. GCF fornece um conjunto genérico e comum de APIs que abstraem todos os tipos de conexão. A hierarquia de interface extensível do GCF torna a generalização possível. Novos tipos de conexões podem ser adicionados neste framework através de extensões desta hierarquia. A configuração de dispositivo conectada, CDC, é um super conjunto da CLDC. Ela provê um ambiente de execução Java mais amplo do que a CLDC. E é um ambiente mais próximo da JSE. A máquina virtual Java, CDC, é uma máquina virtual completa. A CDC contém todas as APIs da CLDC. Ela provê um subconjunto maior de classes da JSE. CDC também inclui o framework de conexão genérica. Requer tipos de conexão adicionais como suporte para arquivo e datagrama. A tecnologia Java para indústria sem fio especifica um conjunto de serviços e especificações padrão de acordo com a especificação JWTI. Seu principal objetivo é minimizar a fragmentação de APIs no mercado de telefones celulares e entregar uma especificação clara e previsível para os fabricantes de dispositivos, operadores e desenvolvedores de aplicação. Por atenderem a JWTI, as aplicações rodarão em um conjunto maior de dispositivos. O perfil de dispositivo de informação móvel é construído sobre o CLDC. Não se deve escrever aplicações móveis úteis utilizando apenas as APIs CLDC. É na MIDP que as APIs de interface com o usuário são definidas. A especificação MIDP, assim como a CLDC e outras APIs, foi definida através do Java Community Process, JCP. Versões futuras do MIDP terão compatibilidade com as versões anteriores, como no caso do MIDP1 e MIDP2. Uma aplicação MIDP, MIDLET, o software de gerenciamento da aplicação do dispositivo interage diretamente com o MIDLET com os métodos criar, iniciar, pausar e destruir MIDLET. O ciclo de vida do MIDLET funciona da seguinte maneira. Ele inicialmente entra no estado pausado após ser criado com o comando new. O AMS chama o construtor público sem argumento do MIDLET. Se uma exceção ocorrer no construtor, o MIDLET é colocado no estado destruído e é descartado imediatamente. O MIDLET entra, então, no estado ativo depois de se chamar o método StartApp pelo AMS. O MIDLET entra no estado destruído quando o AMS chama o método DestroyApp. Este estado também é atingido quando o método NotifyDestroy retorna com sucesso para a aplicação. Observe que o MIDLET entra no estado destruído somente uma única vez no seu tempo de vida. Nesta lição vimos Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa. Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin e CNBB It под A P A A